Fala pessoal, sejam aqui todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Notícias e Realities BR. Nesse vídeo eu tenho uma importante missão de atualizar vocês a respeito de tudo que acontece tanto no Brasil quanto no mundo. Esse vídeo é repleto de informações e vocês saíram daqui bem atualizados. Um dos assuntos que iremos abordar nesse vídeo é a triste perda que tivemos a confirmação agora, na qual nesse vídeo ainda vocês vão saber. Só que antes da gente continuarmos, olha só, algo muito importante que eu te peço e que não custa nada é apenas o seu like. Clica no gostei para ajudar o nosso canal e caso você seja novo aqui, se inscreve e ativa o o sino das notificações. Eu sou Giel Vanileira e esse é mais um vídeo resumo aqui do nosso canal. A cantora Sandy anunciou que fará uma pausa na carreira. A cantora explicou que já havia planejado fazer dois shows antes de tirar um tempo longe dos palcos, mas com o que vem acontecendo no Rio Grande do Sul decidiu ressignificar o momento. Vou doar toda a renda que a gente receber com a venda dos ingressos para essa causa, prometeu ela. A artista comunicou aos fãs sobre a decisão por meio de um vídeo publicado em sua conta no Instagram na noite da última terça-feira, dia 7. Apesar de já ter feito doações, ela afirmou que deseja ajudar mais pessoas. Estou passando aqui para me unir a esses milhares de corações espremidos com tanta tristeza com toda essa devastação no Rio Grande do Sul. Eu já ajudei várias vezes, já fiz algumas doações, já divulguei também muitas maneiras de ajudar, mas eu senti que podia fazer mais e que eu precisava fazer mais. Estava para anunciar duas datas de shows porque eu queria anunciar que eu vou fazer uma pausa, um hiato nos palcos, mas eu queria me despedir melhor do público e eu queria dar um grande abraço sonoro no meu público e resolvi ressignificar esse momento. Então eu vou doar toda a renda que a gente adquirir com a venda dos ingressos dos dois shows para essa causa. Fãs da cantora elogiaram a atitude dela, mas também lamentaram a notícia sobre a pausa na carreira. Se você gostou da atitude da cantora Sandy, deixa aqui o comentário abaixo e vamos à próxima notícia. A Lindo Cruz recebeu alta médica do Hospital Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira, dia 6 de maio. O cantor de samba estava internado desde o dia 21 de abril por conta de uma infecção respiratória. O astro da música brasileira, que chegou a ficar em coma induzido após o AVC que ocorreu sete anos atrás, enfrenta sequelas como a impossibilidade de andar e falar. O paciente Arlindo Cruz teve auto-hospitalar no fim da tarde da última segunda-feira, dia 6, declarou a equipe de comunicação do hospital. Como nosso canal te informou, a esposa de Arlindo Cruz atualizou o estado de saúde do marido no último final de semana, que foi internado recentemente em uma ala semi-intensiva na Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro, com um quadro de bradicardia, que é quando os batimentos cardíacos ficam mais devagar. A esposa do artista concedeu uma entrevista à revista Kim, onde relatou que houve melhora no quadro e trouxe mais detalhes. Graças a Deus e aos orixás, só apresenta evolução e melhoras. Dentro da realidade do quadro dele, ele está bem demais. Continuamos na observação e ele está fazendo antibiótico-terapia, que é natural que pessoas com doença auto-imune como ele façam de vez em quando, disse Babi. A mãe dos filhos de Arlindo Cruz também elogiou a resiliência do marido que desde 2017 vive em uma cama hospitalar. Ele é muito forte e tem uma missão a cumprir, uma purificação espiritual que o ser humano não consegue entender. Quem só pensa na matéria e no que é palpável não entende, mas para quem acredita em missão, expressou ela. Que notícia maravilhosa, né galera? Deixe aqui o comentário de vocês se estão felizes com essa notícia e vamos para a próxima notícia. O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou nesta quarta-feira, dia 8, um vídeo em que aparece caminhando e diz estar bem. Ele está internado desde segunda-feira, dia 6, no hospital Vila Nova Estar, em São Paulo, com um quadro de Íris e Pela. Eu estou bem, graças a Deus. A Íris e Pela está sob controle, afirmou no vídeo publicado nas redes sociais. De acordo com o último boletim médico enviado, Bolsonaro evolui clinicamente estável e sem febre e apresentou melhora da função intestinal. Antes de ser encaminhado ao Vila Nova Estar, em São Paulo, Bolsonaro esteve no Hospital Santa Júlia, em Manaus, capital amazonense, no dia 4, de onde recebeu alta no mesmo dia. No dia seguinte, o ex-chefe de Estado voltou a ser internado e na segunda-feira, dia 6, foi transferido para São Paulo. Ele está aos cuidados do cirurgião Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo e do cardiologista Leandro. Se vocês gostam do ex-presidente Jair Bolsonaro e desejam o seu melhor, deixe o comentário aqui abaixo e vamos à próxima notícia. Infelizmente, morreu hoje o ator Ian Gilder, que interpretou Kiva Lanista em Game of Thrones, aos 74 anos. O anúncio oficial do seu falecimento veio por meio de Ben, o marido do artista, nas redes sociais. Através do feed no Instagram, o marido compartilhou uma foto ao lado do ator e escreveu, é com enorme tristeza e um coração pesado e partido em milhões de pedaços que deixo este post para comunicar o falecimento do meu querido marido e companheiro de vida. Comunicou ele. Adiante, Ben falou que o artista estava lutando contra um câncer. Que notícia triste, né galera? Um querido e amado nome como este, muito importante no cinema, nas telinhas. Aqui fica os nossos sinceros sentimentos a todos os seus familiares, amigos e fãs.